Isso é Pedro Valor, agora que farei Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo, imagino ela Quando faço amor, faço pensando nela Implorei pro meu coração te aceitar Mas tenho amor velho E não deixo um novo amor entrar Queria te assumir E esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Queria te assumir E esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Amo minha ex Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo, imagino ela Quando faço amor, faço pensando nela Implorei pro meu coração te aceitar Mas tenho amor velho Que não deixo um novo amor entrar Queria te assumir E esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Queria te assumir Queria te assumir E esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Amo minha ex Valeu meu parceiro Vitor Fernandes Tamo junto papai Eu que agradeço meu parceiro Pedro Valora É o dizer apaixonado